Essa Assembleia serviu mais uma vez para mostrar que nós estamos trabalhando em equipe e o conjunto está fazendo trabalho muito bom. Todos estão de parabéns, do mais simples funcionário até o presidente. Todos merecem o nosso apoio e a faculdade, a fundação, como o próprio Maurício Brandão falou, é um pedaço de cada um de nós. Eu aqui já fui membro do conselho, aqui já fui diretora do agrícola, já fui superintendente e agora estou na vice-presidência da fundação. Para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa família. Agradeço a todos, principalmente a vocês que trabalharam e empenharam nessa reunião e por causa de vocês ela foi um sucesso total. Obrigada a todos, um abraço e um bom fim de semana.